Hoje a gente vai falar de Detroit Become Human Oh, desce pro play Bora, bora descer pro play Migs, vamos descer pro play? É... Vamos lá Detroit é um jogo de aventura que se passa em 2038 Num futuro não tão distante Hoje a tecnologia Android evoluiu tanto que Existem robôs androides para servir os seres humanos Até o dia em que esses robôs começam a criar consciência E questionar os seus lugares no mundo Esses robôzinhos que começam a criar vida São chamados de divergentes Por que será? E esses divergentes são basicamente os robôs Que tem sentimentos humanos Os robôs que deram errado na visão deles Quem gostou de Heavy Rain e Beyond Two Souls Vão amar esse jogo Por que? Vocês me perguntam Porque além de ser o mesmo estilo RPG De que você tem milhões, infinitas possibilidades De escolhas Esse jogo é dos mesmos criadores Ou seja, é da Quantic Dream Eu recomendo muito, 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 muito esse jogo Não só pelo gráfico e pela história Mas pelo tipo de jogo que é Gente, vocês conhecem muito de uma pessoa Só vendo elas jogarem esse tipo de jogo Pra saber quais escolhas elas fariam na vida Por exemplo, tem uma hora que você pode escolher Iniciar uma rebelião Mas você pode escolher em Quão pacífica e quão agressiva essa rebelião vai ser E você escolher que vai ser mais pacífica Você vai lá e picha as coisas Você liberta os robôs E se você escolher que ela vai ser agressiva e pistola Você começa a quebrar tudo Julie, qual você escolheria? A pacífica Sabe o que é pior? Conforme o que você vai fazendo Ele vai dando quantos por cento de pacificismo existe E quantos por cento de agressão existe na rebelião que você tá fazendo Personagem preferido é difícil a beça nesse jogo Por quê? A gente joga com três personagens nesse jogo Três robôs androides O Connor A Kara E o Marcus Apesar de eu gostar muito, muito, muito Das motivações da Kara O meu personagem preferido é o Marcus Também conhecido como Dr. Avery Ah, foi lona Só por causa disso Não, não é só por causa disso Isso influencia a beça Porém Não só por isso Mas porque ele trabalha pra um senhorzinho muito fofo Muito, 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 muito fofo E a relação deles é muito linda Tanto que muito do que o Marcus se torna É por causa do Carl Então, amorzinho por eles O jogo que é exclusivo pra PS4 Hashtag Short Xbox Foi lançado no dia 25 de maio Porém, muitas pessoas não conseguiram comprar esse jogo no lançamento Porque teve a greve de caminhoneiros Tipo eu, por exemplo, que não consegui comprar Eu consegui comprar só no início de junho Mais precisamente no dia 2 de junho E no dia 3 eu já tinha zerado Você não vai contar pra eles que você me ligou no trabalho Pedindo pra eu ir procurar o jogo pra você na rua, não? Dia 25 eu liguei pra ele Pelo amor de Deus Vai lá na cidade Vê se tem algum camelô Pelo amor de Deus Que eu preciso desse jogo Sabe por quê? Culpa da Lui Que virou e foi lá comprar E falou Amiga Nos camelôs aqui tem Ih, procura Como é que Florianópolis tem coisa contrabandeada E o Rio de Janeiro não tem? Que tá ali quase no Paraguai, sei lá Aqui a gente consegue A gente vai na Uruguai Gente, a gente vai aqui na Uruguaiana A gente consegue o fígado Como é que a gente não conseguiu o meu jogo? Curiosidades Além do Marcos ser o Dr. Avery Que eu já falei aqui Tem umas duas curiosidades pra vocês Adam Williams Um dos otoristas do jogo Disse que existem mais de mil possibilidades Dentro de um só jogo Quando você zera Você zera com apenas 50% do progresso Você tem que jogar várias vezes Pra fazer o 100% e platinar o jogo Inclusive, muitas das possibilidades Não são nem possíveis de você chegar E perceber e jogar Se você não conseguir manter os personagens principais vivos Ou seja, o seu jogo pode acabar Muito antes do final do jogo Olha que animador E a última curiosidade, gente É que tudo no jogo é jogo Inclusive o menu A Chloe A Android que conversa com você no início do jogo De vez em quando Durante o jogo Ela também faz parte do jogo Inclusive, se você parar pra procurar aqui no YouTube Tem vídeos de mais de 10 minutos Só de possibilidades de falas dela Então assim, eu não vou dar spoiler Mas muito do que acontece no seu jogo Pode acontecer com ela também Gente, esse jogo é maravilhoso É um dos melhores que eu já joguei Real Não passa The Last of Us Porque nada vai passar The Last of Us Porém Vale muito a pena jogar Eu recomendo demais Eu ainda não platinei esse jogo Eu ainda não fiz todas as possibilidades Que o jogo oferece Eu acho que eu nunca vou conseguir Porque é muita coisa pra fazer Então se vocês curtem o videogame É uma boa pedida Aproveitando aqui Se inscreve nesse canal Curte esse vídeo E não sai daqui, gente Ative esse sininho aqui Pra ficar com as suas notificações Tudo ligada Pra quando a gente soltar vídeo novo Se vocês já jogaram esse jogo Por favor Me fala quais foram as escolhas de vocês O que aconteceu Porque eu tô encalacrada Até agora Com tudo que eu fiz E com uma coisa péssima Que aconteceu no meu jogo Então me conta por favor O que foi com o jogo de vocês E se vocês não jogaram Corram pra jogar Então é isso, gente Beijo, tchau